A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Olá pessoal, eu sou o Dr. Daniel Petreça e seja bem-vindo a mais um Drops da palestra musical. Nesses vídeos eu falo sobre bem-estar e qualidade de vida com música e hoje é um Drops especial, um Drops para o dia dos professores, essa profissão tão importante, a profissão das profissões. E hoje, para a gente comemorar esse dia, eu trouxe para a gente refletir uma canção do Toquinho, chamado Caderno. Nessa canção ele faz uma metáfora, utilizando o caderno, e muitas dessas frases que ele faz refletem muito a vida do professor e essa relação entre professor e aluno. Tanto em todos os ciclos de vida, quanto a valorização do professor. Vamos cantar e analisar essa canção do Toquinho. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o Beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá no feroz carro no céu E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe der prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você um favor se puder Não me esqueça num canto qualquer Mais uma grande canção aqui pro nosso Drops da palestra musical Desejo a todos um feliz dia dos professores Que vocês continuem levando essa dedicação E esse compartilhamento do conhecimento Me siga nas redes sociais E continue acompanhando o nosso trabalho com a palestra musical Tchau!